Música Aleluia, vamos abrir nossas bíblias Eu queria só comentar, eliger alguma coisa da palavra de Deus com vocês Algo que Deus colocou no meu coração Está em 2 Coríntios, no capítulo 3 Glória a Deus 2 Coríntios, no capítulo 3 Nós vamos ler os primeiros 3 versículos aqui da Bíblia Nessa carta que Paulo escreveu aos Coríntios Porventura, começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós Ou de recomendação de vós? Vós sois a carta Vós sois a nossa carta Escrita em nossos corações Conhecida e lida por todos os homens Porque já é manifesto que Vós sois carta de Cristo Ministrada por nós e escrita não com tinta Mas com o Espírito de Deus vivo Não em tábuas de pedra Mas nas tábuas de carne Do coração Amado Pai A tua palavra sempre vem, Senhor Para nos posicionar Para nos posicionarmos na tua vontade perfeita E na tua palavra, Senhor Isso que o nosso apóstolo Paulo escreveu Ficou para um pequeno sermão para nós Uma advertência para nós Do que nós devemos ser Essas cartas vivas e lidas por todos os homens Por isso, Senhor, agora Queremos não ouvir de lábios de homens Mas queremos, Senhor, que o Senhor nos fale Que o teu Espírito Santo possa nos falar mais uma vez Porque queremos sair daqui e dizer O Senhor nos falou mais uma vez O Espírito Santo tocou na minha alma mais uma vez nesta noite É o que nós queremos Somos dependentes da tua palavra, Senhor Do teu Espírito Santo Seja conosco agora Já ouvimos o teu profeta nos falar Um recado essencial para a nossa vida cristã Aqui na terra, que é esse sinal, Senhor E esse sinal nos faz ser essas cartas vivas E lidas por todos, Senhor Por isso, continue ainda, Senhor, nesse Espírito Da tua palavra, nesse Espírito Santo Continue ainda falando nos nossos corações E ainda nos dê mais um recadinho Para que possamos sair daqui revigorados Com coragem e ânimo para prosseguir a nossa caminhada E ir vencendo a cada batalha, a cada luta, a cada inimigo Que cruzar na nossa frente Nós possamos ultrapassar e sairmos vitoriosos na frente Muito obrigado Em nome do Senhor Jesus Cristo Amém, Senhor Amém Podem assentar, irmãos Deus abençoe Deus abençoe os irmãos que estão interligados através da internet Eu gostaria de comentar um pouquinho com vocês Sobre isso que Paulo escreveu aqui Se poderíamos colocar como um pensamento É que somos cartas vivas e lidas Nós somos cartas vivas e lidas Amém É uma pergunta meia Meia Não sei o que, meia o que Mas alguém já escreveu uma carta Ou já recebeu uma carta? Quem? É uma pergunta que eu acho que os jovens não sabem muito, sabia? Porque não se escreve muitas cartas hoje em dia Hoje é muito na mensagem, no WhatsApp É mensagem MSN que era antes E cartas, cartas mesmo Não cartas de cobrança de luz, de água Ou de banco Ou essas coisas aí Todo mundo recebe, né? Mas cartas de alguém Que De um parente que mora longe Que você muito tempo não fala com ele Passa meses Anos E você recebe uma carta Você não imagina a emoção que é Essas cartas que são escritas na Bíblia Tem muitas cartas aqui Somente no Novo Testamento Eram tudo cartas E que levavam meses e até dias pra chegar De cada pessoa Então Pra gente entender O que que é essas cartas O que que é uma carta viva e lida por todos O que é receber uma carta De uma pessoa De uma namorada Que mora longe E você recebe aquela carta Eu posso dizer isso Que eu vivi Esse tempo Quando eu namorava com a Débora Lá em casa Nós temos uma caixa assim Uma malinha Uma malinha, né? Uma malinha velha Cheinha de carta Três anos de namoro, né? Só por carta E depois começou a aparecer os telefones Aqueles tijolão grandes Chegava Esquentar a orelha assim, né? Aí a gente dava aquele prejuízo Pro pastor Neri E meu pai também lá E porque era caro, né? Celular Mas é A questão da carta Era gostoso quando você Você pegava uma carta Eu pegava uma carta Que recebia da Débora Toda semana eu recebia uma E ela recebia uma também Era assim, né? Passava ali Três, quatro dias Demorava pra chegar Uns três, quatro dias E a gente recebia Eram assim as cartas E eu digo pra vocês Assim, a emoção Que você pega Uma carta E abre aquela carta Assim, pra ler Você viaja ali Porque você imagina assim Que ela parou Pra escrever aquela carta Aí tem ali Escrita a caneta ali Ela escreveu o meu nome Pra quem que ia E ali Oi, tudo bem? Oi, querido Meu amor E tal As cartas assim Aí tu pega aquela carta Assim, a emoção De tu segurar aquela carta E imaginar Tipo assim Nossa, ela segurou Essa carta Ela segurou Esse pedaço de papel Ela pegou um papel Bonitinho Com uns bichinhos Assim que tinha do lado Uma canetinha Às vezes de várias cores E tal E ia escrevendo E escrevendo Você tenta entrar na carta Assim Até nas palavras E na letra Quando ela fez Como ela formou Cada palavra Você viaja numa carta Sabia? Como é bonito Assim você receber uma carta A gente começa a pensar em tudo Nas palavras No sentimento Que estava nas cartas Até nas letras Até no modo De como dobrou A carta Para colocar dentro Do envelope Sabia? Ou se tirou Aqueles pedacinhos Assim Do caderno De espiral Ali Isso é uma carta Agora Por que não escrevemos Mais cartas? Tá Estamos numa era Assim Evoluída Que faz parte Hoje as coisas Evoluíram tantos E hoje as cartas É e-mail Eu não sei como Que os correios Ainda sobrevivem Mas é É muito rápido Às vezes não é só carta É foto É vídeo Tudo na hora Assim Transmissão ao vivo Mas Porém Nada se compara A tocar Nas folhas escritas De uma carta E você viajar nela A dedicação Que é receber Uma carta De alguém E ler uma carta De alguém Que você está esperando Que você quer ver Que você quer entender O que é Nós temos diversas cartas Na Bíblia De Paulo De Pedro De Tiago De João Nós lemos com jovens As três cartas De João ali Que foi muito abençoado E cada carta Tem uma orientação E tem um recado De Deus Para a igreja Se nós somos A noiva dele Nós estamos Enamorados dele Ah Quando nós recebemos Uma carta De Deus Nós queremos Lê-la Todinha Queremos entender Tudo Até entre linhas O que ele está Querendo dizer Porque nós estamos Apaixonados Por ele E Deus quer Nos dar recado Através da sua palavra E quando Paulo Diz que nós Temos que ser Cartas vivas E lidas Pelos homens O que ele está Querendo dizer Com isso O que Paulo Quer dizer Com isso Hoje nós Não escrevemos Muitas cartas Assim Não é demorado Não tem essa Ansiedade Mas seria Como seria A gente escrever Cartas Para uma pessoa Que nós amamos Que nós precisamos Transmitir Uma notícia Como que Vamos fazer isso Há pessoas Que nunca Nos viram Há pessoas Que não conhecem O amor de Cristo Não conhecem Esse evangelho O que nós Iamos escrever Para essas pessoas Não seria Mais num papel Paulo está dizendo Que nós Somos cartas Vivas E escritas E lidas Por todos Se além De citar Palavras Versículos Mensagem Será que Não seria Como Paulo Disse Vivemos O que nós Falamos Não iria Produzir Mais Em vez De ficar Só citando Versículos Isso 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 E as pessoas Não veem Isso As pessoas Estão olhando A nossa vida Estão lendo A nossa carta Se fôssemos Cartas Vivas De Cristo Como Paulo Afirmou O que as pessoas Estariam lendo Em nós Perguntas O que as pessoas O mundo Está lendo Em cada um De nós Quando nós Estamos nos Colégios No trabalho Andando na rua No meio Dos parentes Pode pensar Um pouquinho Sobre isso Nós somos O templo Do Espírito Santo E temos A palavra Da verdade Cravada Em nossos Corações Amém Você pode dizer Amém Por isso Eu creio O irmão Brana Nos fala Na mensagem A estatura De um varão Perfeito No parágrafo 248 Ele fala assim Agora Esta é a casa Na qual Deus Mora Não é um grande Edifício Como um Sino ali Na torre Alta Mas corpo Me preparaste Um corpo No qual Não pode Um corpo No qual Deus pode Morar Andar Ver Falar Operar Amém Uma Instrumentalidade Vivente De Deus Um instrumento De Deus Ele é o grande Tocador E nós somos Os instrumentos Então se ele Está tocando A nossa vida Com certeza Vai sair Uma melodia Maravilhosa Um instrumento Na mão de Deus 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 Caminhando Com dois Pés Em você Glória Os passos Do homem Justo São ordenados Pelo Senhor Deus Caminhando Em você Por que? Vós Sois cartas Escritas Lidas Por todos Os homens E se a vida Que está Em Cristo Mora Em você Então você Mostrará Essa mesma Vida É isso? Como sempre Tenho dito Se você Mostrará Esta mesma Vida Como sempre Tenho dito Se você Tira uma Ceifa Uma ceiva De uma árvore De pêssego E passa Por meio De uma transfusão A uma macieira A macieira Dará o que? Pêssegos Certamente Que fará Não importa A aparência Das ramas Tem ceifa De pêssego Ou de qualquer Outra árvore Tem que tirar Toda a ceifa Da macieira Tirá-la Toda E logo Dá-lhe Uma transfusão De ceifa Deixando entrar Na macieira Toda a ceifa De pêssego E o que sucederá Já não dará Mais uma só maçã Mais pêssegos Porque esta É a vida Que ela tem agora É isso? Agora As pessoas Que tem que olhar Para nós E associar O que dissemos Ou escrevemos Com o que vivemos Isso é uma carta viva Jesus Que tem que ser Conhecido Pelas pessoas Pelas nossas atitudes O nosso exemplo Elas tem que olhar E ver pessoas Transformadas Por Deus Transformadas Pelo Espírito Santo Esse é o objetivo Do Espírito Santo Viver em nós Não para nós Sermos as mesmas coisas Em Coríntios mesmo Nessa mesma carta Aqui logo para frente Segunda Coríntios 5 Ele fala aqui Segunda Coríntios 5 17 Ele diz assim Assim Se alguém está em Cristo Nova criatura é E as coisas velhas já passaram E eis que tudo se fez novo É isso? Se Cristo está em nós Nova criatura somos Agora Nós temos que ser cartas Com textos Que sejam possíveis De ser lidos É isso que o Espírito Santo quer É O mundo precisa conhecer Esse é o que Jesus falou E de pregar o Evangelho O mundo precisa conhecer Que existe um Calvário Que existe um Jesus Que existe um Deus Que nos salvou E através de quem? Através de cartas Vivas Lidas E escritas Por Ele Somos nós O Espírito Santo Ele foi dado Para No dia de Pentecostes E até hoje O Espírito Santo Não foi embora Ele continua aqui Entrando em cada um de nós Para que nós possamos Transmitir Esse conteúdo Dessa carta Para que todos possam Ler E receber Esse recado de Deus Agora uma pergunta Que tipo de carta Estamos sendo? Que tipo de carta O mundo está lendo em nós? Um homem Uma mulher de Deus Um jovem Uma jovem Estão olhando para cada um de nós Quase vendo o que? Uma pessoa obediente Temente a Deus Amoroso Paciente Alegre Bondoso Fiel Equilibrado Ou O mundo está vendo em nós Uma pessoa Ciumenta Irada Egoísta Só pensa nele Invejosa Fofoqueiro Caloteiro Caloteiro E Somos cartas Cheias de vida De Deus Ou cartas Sem vida E apagada Primeira João Os jovens Eu acho que já sabem Até o que eu vou ler Primeira João 5 Quem não entende As cartas de João Não tem como Não entender as cartas de João Ele diz bem assim Primeira João 5 12 Quem tem o filho Tem a vida Quem não tem o filho De Deus Não tem a vida João escreve só assim Todas as cartas dele É essa Você diz que tem luz E não ama teu irmão Tu não tem luz nada Tu está em trevas E é mentiroso É bem assim que João fala Toda a carta dele É bem assim Não tem como não entender A carta dele Se você tem Cristo Você tem o Espírito Santo Você tem vida Tu tem Ele Você tem vida Você pode ser lido Agora Agora O que O que Estão lendo em nós O que as pessoas Estão conseguindo ler Em nós Deixa eu ler mais um parágrafo Do irmão Brana aqui Um pensamento Que me veio Só pra gente Poder meditar um pouquinho E pensar um pouquinho E No que o irmão Brana Nos falou Mensagem Tempestade que se aproxima Parágrafo 3940 Diz assim Só há dois partidos Ou você é crente Ou é incrédulo Se você é um crente Você não faz essas coisas Se você faz essas coisas Eu não sei De que classe De profissão Você tem Porém a verdade é Que o que comete Tais coisas O amor de Deus Não está nele Assim nos diz a Bíblia É que É que temos Muita profissão Sem processão Sabe o que é processão É dizer que tem Mas não tem nada É dizer que possui Mas não possui nada Vamos dizer Uma profissão nossa Que é tipo É dizer que é um pedreiro Não, eu sou um pedreiro Então faz essa parede ali Ele faz essa parede Tu olha pra ele Ele só está dizendo Que é pedreiro Mas não tem nada de pedreiro Porque essa parede está torta E desse jeito Aí Não é pedreiro Ele está dizendo Uma profissão Que não tem nada a ver Eu sou carpinteiro Mas carpinteiro Mas desse jeito E o Mombrano está dizendo Que tem muita gente Que tem profissão Sem processão Só diz que tem Mas tu olha pra vida dele Olha os atos dele Olha a obra dele Eu estou lendo a tua carta Aqui Não tem nada disso Muita gente Que anda falando E não está vivendo Eu ainda creio Que temos muita Eu ainda creio Que temos muita ênfase No ensaio de sermões Em lugar de vivermos Os sermões Seria muito melhor Se vivêssemos Nossos sermões Assim cada um de nós Seria um ministro É muito melhor Você viver um sermão Em lugar de pregar um sermão A Bíblia diz Sois cartas escritas Conhecidas E lidas Por todos os homens Então É muito melhor Viver um sermão O pecado É por Por quanto Você não crê É isso O pecado só está ali As coisas erradas estão ali Porque tu não crê Nossa vida Influencia as pessoas Mensagem e influência Parágrafo 19 E então Nós Nunca sabemos Exatamente O que estamos fazendo Que influência Estamos Fazendo Que influência Estamos Fazendo esta Exercendo Sobre os outros A Bíblia diz Que somos cartas Escritas E lidas Por todos os homens É isto Sua vida é lida Para o público Até o ponto Em que seu testemunho Se for contrário A sua vida Se torna sem efeito E o que está dentro De você É o que o povo lê Nem tanto O que você diz Mas o que você é Vem Você pode fixar Alguma coisa Em alguém E dizer Isto é isto E etc E etc No entanto A sua vida Sendo diferente Do que Está dizendo Seu testemunho Alguém possa dar De alguma coisa Sobre você Sim, sim Então apenas Tenha isto Em sua mente Que Estamos fazendo Influências Todos os dias Nós estamos Influenciando Todos os dias Mas com o que? E a vida Que você vive Prova O que está Dentro de você Você não pode Mudar isto Isto reflete Toda pessoa Reflete de fora O que ela tem Por dentro Não tem Não tem outra coisa Não importa O mais bonito Que consiga Pintar um quadro Ou falar Ou palavras bonitas A sua vida A nossa vida Sempre vai refletir Muito mais alto Do que nossas palavras É isso que o nosso profeta Falou Mais um parágrafo Da mensagem Falando de Jesus Almas que estão Em prisão agora Parágrafo 342 343 344 Porém é a palavra Vivendo Aí está Se eles tão somente Olhassem Ele era o Messias Falando de Jesus Se pudesse ler Jesus Eles iam ver Ele era a palavra Viva Manifestada E um homem Que tem o Espírito De Deus nele Ou uma mulher Que vive Essa palavra Ela Leva Bem dentro Deles Essa palavra Esta pulsação Os predestinados Pois sois a palavra Que vem a eles E eles são a palavra Para as pessoas Cartas escritas Lidas por todos os homens Isto está correto Porém A terceira puxada Está em ação As pessoas Escutando a fita É você mesmo Que está ouvindo Essa fita Ó Quisera que você Pudesse olhar A congregação Neste momento Hum Hum Espero que você Esteja seguindo Da mesma maneira Nós queremos Ver A palavra de Deus Terceira puxada E tudo ali Tá Ela tem que estar Dentro de nós As pessoas Tem que ler isso Isso é a vida Dentro de nós Isso é a palavra De Deus Dentro de nós Não é nós Dizer que é isso Que eu tenho isso Que eu tenho aquilo Não Sua vida vai mostrar Agora Se nós não estamos Sendo essa carta Que mostra Jesus Cristo Elas não estão lendo Jesus na nossa vida É tempo de fazer Um conserto com Deus Falar Senhor Eu não estou mostrando O teu evangelho As pessoas estão lendo Em mim Algo que Tá envergonhando Na verdade O evangelho Não mostrando O Senhor É arrepender É permitir Que o Espírito Santo Volte a escrever Uma história Dentro de nós E dizer Espírito Santo Venha Venha na minha vida Apague tudo aqui Escreva de novo Eu quero ser uma carta Viva De Cristo De Cristo Lida por todos Possa ser uma referência Onde eu entrar Onde eu chegar E o Espírito Santo Faz isso Para que Deus Possa ser Glorificado Aonde Aonde? Nas nossas palavras Nossos gritos Não Na nossa vida No nosso agir Abrir o nosso coração Confessar nossos pecados E deixar o Espírito Santo Agir na nossa vida Porque Deus é amoroso Deus é perdoador Ele perdoa Salmista Davi Disse isso nos salmos Ele perdoa Ele escreve de novo Uma nova história Dentro de nós Para que possamos Ser cartas Que possa ajudar As pessoas Que possa encorajar As pessoas Que as pessoas Possam ler E dizer assim Nossa Eu quero ser igual a ele Eu quero seguir O testemunho dele Chegar para nós E dizer Como que você consegue Vencer Você tem tantas lutas Tantas provas E nós podemos dizer Deixa Deus escrever A história Dentro do seu coração Que gostoso Deus é maravilhoso Abrir o coração E deixar o Espírito Santo Escrever Dentro de nós Meu irmão Igual o profeta falou Não é sermão E nem é palavra Nenhuma Que vai convencer As pessoas É a nossa vida Diante dele É o nosso testemunho E dizer Somos cristãos Quando os cristãos Não eram chamados Foram chamados Pela primeira vez De cristãos Que chegaram em Antioquia As pessoas Olhavam para ele E disseram Oh Aqueles ali São cristãos Por que que são cristãos Porque eles eram Igual o Cristo Eles caminhavam Igual o Cristo Eles faziam a mesma coisa Que Cristo Eles amavam Igual o Cristo Cartas vivas E escritas Por Deus O único livro sagrado Que o mundo lê É a vida É a vida do cristão Se você esperar O mundo ler Essa Bíblia Não Eles não vão ler Tu entrega a Bíblia Para ele Ele tira a Bíblia E olha a tua vida Essa é a Bíblia Que o mundo lê Aleluia Só para encerrar aqui Elas tem que ver Cristo em você E Deus Quando olhar em nós E ver totalmente O Espírito Santo Dentro de nós Regendo a nossa vida Dominando a nossa vida Uma carta De amor Perfeita Uma carta Que é uma estatura De que? De um varão Perfeito Ele vem E Sela aquela carta E olha Essa carta aqui Está selada Até o destino final Uma carta selada Oh glória a Deus Aleluia Aqui ó Só para a gente Segunda Coríntios A gente lê ainda Paulo falando Nessa carta aqui Segunda Coríntios Capítulo 1 Voltando um pouquinho aqui Oh glória a Deus Que Deus tenha misericórdia de nós Que Deus tenha misericórdia Segunda Coríntios Capítulo 1 Versículo 21 e 22 Mas o que nos confirma Convosco em Cristo É o que nos ungiu É Deus O qual também nos selou E deu o penhor do Espírito Santo Em nossos corações Efésios 4 30 Logo na frente Duas cartas para frente ali Efésios 4 Versículo 30 Diz assim também E não entristeçais O Espírito Santo de Deus No qual Está selado Para o dia da redenção É isso Quando Deus olha para nós E vê uma carta perfeita E vê um cristão perfeito O que ele faz Ele nos selou É o que nós estamos ouvindo É o sinal É esse sinal Que vai nos garantir Chegá-la no final Chegar ao destino Por isso que nós temos que ser Essa carta viva Para que Deus possa olhar E dizer Não Esse eu boto fé Esse eu selo Esse está selado Amém Agora Podemos continuar sendo Ah não Eu vou por mim mesmo Não deixa de ser uma carta também Só que não é uma carta de Cristo Podemos ser Uma cópia Uma carta Meia falsificada Mas não é de Cristo E Jesus Cristo reconhece Quando é ele que escreveu Quando é o Espírito Santo É pessoas que anunciam Um falso evangelho Um falso Cristo Agora tem cartas em branco também Pessoas Que não fazem diferença Onde chegam Não muda nada Não transmite nada Não transmite nada As pessoas Não tem nada Não tem nada Para mostrar Não tem nada Para se ler Pessoa vazia Não tem testemunho De Cristo nela Cartas de vangloria É o que? É pessoas que levam Uma mensagem própria Levam um evangelho próprio Uma mensagem de alto Se promover Uma doutrina Dele mesmo As pessoas não conseguem Ler Cristo As pessoas lêem Ah Ah Essa é a doutrina Do fulano Ah Esse é o grupo Lá do fulano Que grupo do fulano É a mensagem É o evangelho de Cristo Que nós estamos pregando É a mensagem De um profeta Do sétimo anjo Que veio Não é a revelação Do fulano Ou do outro Não Essas cartas aí Nunca vão ser seladas Pelo Espírito Santo De Deus Por isso O que nós temos que ser É uma carta Viva Mas de Cristo Isso que nós temos que ser E que nós temos que buscar E ser seladas Pelo Espírito Santo Até o final Até o final E todo mundo olhar pra nós Que dissemos que somos cristãos Que estamos nessa mensagem A 20, 30, 40 E a pessoa olhar pra nós E ver pessoas decentes Pessoas cristãs Pessoas honestas Pessoas que estão lutando Pra ser melhor Pra cada dia Expressar Cristo Dentro de nós Cartas Vivas Escritas Por Deus Essa é a única Coisa sagrada Ou Bíblia Que alguém possa ler É a nossa vida Nada mais eles vão ler Nada mais vai interessar A não ser a nossa vida Só esse parágrafo Pra gente encerrar Mensagem de Salom Nosso profeta diz assim Deus Está No homem E ele está Identificado A si mesmo Hoje Em sua igreja Não conseguimos ver Não conseguimos ver Deus Em lugar nenhum Mais A não ser na igreja dele É o único Lugar Que Deus Que Deus se manifesta É nos filhos dele Ele está Identificado A si mesmo Hoje Em sua igreja No cristão Nascido de novo Deus Identifica a si mesmo Para que ele Permaneça Deus E o mundo De fora Somente Conhecerá Deus Como eles Vêem Deus Em você E em mim É a única Maneira Esta é a única Maneira Que eles Conhecerão A Deus É quando Somos Epístolas Escritas Epístolas Da escritura Somos lidos Por todos os homens E a vida Que vivemos Reflete O que está Dentro De nós Um homem É identificado Através Das obras Que ele Faz Então Nossas obras Devem ser Boas Vêem Sempre Boas Porque Estamos Representando Nosso Senhor Jesus Cristo Vamos colocar De pé Cartas Vivas E lidas Por todos Renova-me Senhor Já não Quero ser Igual Diz que Davi Expressou Cria em mim Um coração Novo Porque eu Quero ser Totalmente O Senhor Andando em dois Pés Vamos cantar Esse corinho E vamos orar Renova-me Senhor Renova-me Senhor Jesus Já não Quero ser Igual Renova-me Senhor Jesus Põe em mim Teu coração Porque tudo O que há Dentro De mim Necessita Ser Mudado Senhor Porque tudo O que há Dentro Do meu Coração Necessita Mais De Ti Necessita Mais De Ti Vamos cantar De novo Isso Renova-me Renova-me Senhor Jesus Já não Quero ser Igual Renova-me Senhor Jesus Põe em mim Teu coração Porque tudo Que há Dentro De mim Necessita Ser Mudado Porque tudo Que há Dentro Do meu Coração Necessita Mais De Ti Necessita Mais De Ti Oh Querido Pai Te agradecemos Senhor Por esse Privilégio Senhor De poder Estar Diante De Ti Pai Podemos Ouvir Na boca Do Teu Profeta Senhor Lemos A Tua Palavra Na Bíblia Lemos Vários Parágrafos Senhor Do Teu Profeta Nos Falando É pra isso Que viemos Senhor Na Tua Casa É pra isso Que existe As pregações Para que o Senhor Possa nos Falar Nos Endireitar Pai Porque nós Viemos A Tua Casa Para encontrar Nossas falhas Senhor Onde estamos Deixando os furos As brechas Para que o diabo Possa entrar E nos Enganar Senhor E Nos falar Que está tudo Bem Que é assim Mesmo Vamos continuar Assim E a Tua Palavra Vem E parece Que Clareia Senhor A nossa Vida E nós Olhamos Pra nós Mesmos E olhamos E E a gente Vê a gente Tão aquém Do que a gente Deveria ser Pai Celestial Obrigado Pela Tua Palavra Senhor E sabemos Que a Tua Misericórdia É grande E o Senhor Ainda está Falando Aos nossos Corações E nós Senhor Mais uma Vez Nesta noite Estamos Acatando A Tua Palavra Senhor E que Teu Espírito Santo Não Possa Ser Retirado De Nós Pai Por isso Senhor Queremos Ser Como Paulo Diz Essas Cartas Vivas Essas Cartas Vivas Lidas Por todos Os Homens Para que O mundo Possa Ver Cristo Em Nós Expressar Como Paulo Diz Não Mais Vivo Eu Cristo Vive Em Mim O Mundo Via Isso Senhor E Queremos Que O Mundo Veja Isso Em Nós Pai Porque Só Assim Que O Senhor Vai Selar Pai Esta Carta É Só Assim Pai O Teu Profeta Nos Falou Esse Sinal Esse Espírito Santo Tem Que Estar Vivendo Dentro De Nós Esse Espírito Santo Andando Em Dois Pés Aqui Nesta Terra É Isso Que Nós Queremos Senhor Por Isso Senhor Obrigado Por Esta Palavra Senhor Que Possamos Sair Daqui Com Novos Propósitos Para Que Possamos Te Servir De Verdade Senhor Não Há Vida Mais ou Menos Não Uma Carta Em Branco Ou Não Uma Carta Com Pensamentos Nosso Não Não Senhor Uma Carta Viva Do Senhor Escrita Pelo Espírito Santo Dentro Da Nossa Alma E Que A Nossa Vida Fale Muito Mais Alto Sempre Sempre Do Que Nossas Palavras E Do Que Nós Pregamos Que A Nossa Vida Possa Ser O Senhor Andando Em Dois Pés Aqui Nesta Terra Senhor Muito Obrigado Pela Tua Palavra Em Nossos Corações Nessa Noite Senhor Muito Obrigado Em Nome Do Senhor Jesus Cristo Amém Senhor Amém Amém Que Deus Te Abençoe Que Possamos Lutar Com Todas As Nossas Forças Para Sermos Essas Cartas Tomar Uma Decisão Uma Atitude Dizer Senhor Apague Tudo Aqui Tô Fazendo Tudo Errado E Escrevo Uma Nova História Dentro De Mim Uma Carta Que Todos Possam Ler E Possam Ajudar A Todos T